Música Afastar minha lâmina da carne dos inocentes. Escolar minha lâmina da carne dos inocentes. E nem o preço que eu escolheria pagar. Meu nome é Shea Patrick Cormack. Esta é a minha história. Música Bom, lenha não nos faltará pelo menos. Música Admita, eu quase te venci. Quase não conta, Shea. Além do mais, não... Foi só sorte. Eu faço a minha sorte, Leon. Dizes isso há anos, mas fazes pouco para demonstrar. Ou gastarias tempo saindo de enrascadas. Tu sabes, os problemas gostam de me seguir. Vamos voltar, sim? Vamos. O capitão de lá, Verendry e sua tripulação encontraram problemas. Quem diria que um encontro com contrabandistas acabaria mal? Ainda não entendo por que não podes me dizer o que estamos fazendo aqui. Porque o Chivalier decidiu não te contar. Pensei que éramos amigos, Leon. Nós somos. Mas isso são negócios. Não te dizem respeito, Shea. Estou rápido demais para ti. Só estou ficando de olho em ti para caso tu caias e te machutes. Não te dizem respeito, Shea. Não te dizem respeito, Shea. Tchau! Não tem tempo. É que o Chivalier tinha se divertido. Rápido, não é bom deixar os chivalieres virando. Merda, onde estão aqueles idiotas? Mas que... Onde estáveis, vós dois? Estávamos caçando. O que aconteceu? Meus homens foram atacados por uns marujos ingleses. Ora, Capitão Joseph, não conseguiste derrotar todos sozinho, como sempre dizias poder? É, Capitão Louis-Joseph Gautier, chevalier de la Varrantrie. E estás sonhando, se acreditas que treinamento te faria um verdadeiro assassino? Sabes o que isso quer dizer? Quer dizer ser responsável por uma tradição antiga e orgulhosa? Quer dizer obedecer ao teu mentor sem questionar? Como mais garantiremos liberdade para a raça humana? Palavras bonitas, chevalier. Mas não me sinto muito livre no momento. Ora, então sentes-te educado. Seu infeliz e irresponsável. Seu sinclório. Fazendeiro de repolhos estúpido. Cavaleiros, vinde! Temos um inimigo comum e acredito que esteja próximo. A Marinha Real atacou minha embarcação e forçou meus homens a fugirem. Estamos perdidos e o pior é que os contrabandistas com os quais nos encontraremos foram presos. Libertaremos os contrabandistas. Trata os teus feridos. Pegue isso. Precisarás. Toma cuidado, Shea. A Marinha Real estará nos esperando. Lembra-te do treinamento. Pronto para ensinar-lhes uma lição? Eles não têm a menor chance. Mas é bom. Vamos agora, rato imundo! Fala antes que eu estou de teus violos! Nós vamos achá-los e deixaremos que enterrem o que sobrar de ti. Ficai de olho, rapazes! Os cobaças deles ainda estão por aqui! Obrigado. Ficai de olho, rapazes! Vamos lá. 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 O problema é que você precisa mover os círculos de forma que cada segmento seja ligado por um raio. O importante aqui é a palavra cada. Um raio e somente um por segmento do núcleo, ok? Quando tudo estiver ligado direitinho, o sistema vai reiniciar. Entendeu? Experimente. Certifique-se de não ter mais de um raio ligado ao mesmo segmento do núcleo. Bom trabalho. Esse núcleo não foi muito complexo. Mas se iniciar o rádio é avançado do prédio todo, vai ser bem mais trabalhoso. Pelos assassinos, vocês acreditariam que Al Mualim foi um grande mentor que foi corrompido pela ganância e que ele conspirou com os templários para adquirir uma maçã do Éden. Eu, pelo contrário, vejo um líder astuto e sagaz. Um homem que usou seu melhor assassino, Altair Ibn Lahad, para eliminar seus conspiradores, para ficar com a maçã e conseguir garantir a paz mundial. Apesar de sabermos inequivocamente que Al Mualim não era um templário, acho interessante que sua visão de paz estivesse mais alinhada com a filosofia dos templários do que com a dos assassinos. No passado, ambos os lados tinham o mesmo objetivo, a paz. Nossa única diferença era como escolhemos alcançá-la. Se Al Mualim não tivesse sido morto por Altair e pudesse terminar seu plano, talvez não estivéssemos lutando agora. Foi somente depois que Altair reformou a Irmandade com seus novos ideais de livre arbítrio que o conflito realmente aumentou e se espalhou pelo planeta. Pois se o chamado sábio da montanha pode ver as coisas do nosso ponto de vista, certamente o mesmo pode ser dito dos assassinos. Ah, certo. Bom, eu não sei se era para você ter visto isso. Apenas, ah, volte para o seu ânimos. Com os servidores online de novo, você poderia, teoricamente, restaurar as estações dos seus colegas de trabalho se, sabe, quiser ajudar. E poderia, teoricamente, encontrar mais recompensas digitais se, sabe, tiver interesse nisso. Ei, seu colega deixou cair o seu comunicador perto do elevador. Se você achar coisas assim por aí, pegue-as. Podemos encontrar pistas de quem fez isso. Agora que você desbloqueou as memórias de J. Colmack, estamos à beira de uma grande descoberta. Muito bem. No seu lugar, eu espiaria para ver se tem algo interessante aí. Mas talvez eu seja uma pessoa terrível. Sei que você deve ter perguntas sobre seu novo trabalho ou sobre mim. Por hora, direi apenas que a história do Shay contém as respostas. Shay levará você a um entendimento superior. Já faz muito tempo. Aquiles. Adeu, Ale. Como vão as Índias Ocidentais? Temo que muito ruins. Teu semblante me diz que devemos discutir isso. Vem. Quem é o visitante? É Adeu, Ale. Ele era um escravo que libertou a si mesmo e as centenas de irmãos nas Índias Ocidentais. Esse homem é a encarnação do credo. Entendo. Vem treinar comigo um pouco. Em breve. Tenho outros negócios antes. Conta-me o que aconteceu, velho amigo. Foi terrível, Aquiles. O chão tremeu. Que as ondas chegaram com força em Porto Príncipe. Quantos se perderam? Milhares. Nenhuma família passou, Ineza. Detesto falar de questões práticas numa hora dessas. Mas o homem... Tu não devias estar treinando? ...cumpriu sua tarefa antes do terremoto atingir? Não tenho como saber. O Andrade não foi encontrado. Era um fugido forte. Um dos melhores aprendizes do Andrade. É uma pena. Adeu a liga. Então não sabemos se ele encontrou o lugar. É. Acho que o Leon está te esperando. Já falaste com ele? Acho que a senhora Hope estava te procurando. Um dos melhores aprendizes do Andrade. Estás atrasado Hulk, o que eu perdi? Apenas a primeira hora de treino Estamos sempre treinando, Kezeguase E continuaremos a fazê-lo Poupa tuas palavras, Shane detesta progresso tanto quanto gatos detestam coleiras Uma pena O garoto tem tanto potencial Mas tão pouca disciplina Certo, certo O que queres que eu faça? Muito bem E então? Qual o desafio hoje? Atirar reto e certeiro Aqui, podes usar estas Estas são para ti Bom, quero que tu tenhas alguma chance de acertar Vamos Atira nesses alvos Atira nesses alvos Podes ir com calma, mas não demais Temos mais trabalho depois disso Carrega Qualquer um pode acertar alvos estáticos Vejamos se consegues em movimento Vamos Vamos, mais rápido Ano Expectá-la As Quere A Cuem Quere Quero Acho que Tu estás quase lá. Muito bom, Shay. Continua assim. Estás indo bem, Shay. Mas não te aborreças com os outros. Eles querem o teu bem, embora não demonstre. Estava na hora de apareceres. Eu jamais deixaria uma dama esperando. Não sou uma dama. Não te esqueças. Sou tua instrutora. E melhor que tu. Bom, parte disso é verdade, pelo menos. O que faremos? Estudar várias formas de tirar uma vida. Vós dois aí! Se desúteis e observai o Shay! Consegue esmatar sem ser notado? Não, Marlin, é bem aí, mate. Ele está bem ali! Ataca a partir da esquina e teu alvo sequer saberá o que o atingiu. Ataca a partir da esquina e teu alvo sequer saberá o que o atingiu. Ataca a partir da esquina e teu alvo sequer saberá o que o atingiu. Bela forma, Shay! Ah! O clássico palheiro. Esconde-te em um e surpreende teu alvo quando ele se aproximar. Tu certamente sabes como te virar por aí. Fica abaixado e dentro da moita. Se é paciente, talvez tu pegue teu alvo. Se é paciente, talvez tu pegue teu alvo. Eu te vi. Fica abaixado e dentro da moita. Se é paciente, talvez tu pegue teu alvo. Vai para um lugar alto, Shay. Matar pelo ar é a forma mais eficiente. Se é paciente, talvez tu pegue teu alvo. Fica abaixado e dentro da moita. Muito bem! Estou surpresa! Bela forma, Shai Foste melhor do que o esperado Tuas habilidades melhoraram mesmo, Shai Oh, não fique tão cheio de si Shai, segue-me É hora de aprenderes a sobreviver na fronteira Acho que estou me virando bem, por enquanto Pode ser, mas posso te ensinar mais coisas Não, 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 não Está na hora da caçada Usa todos os sentidos para encontrar a presa Oh, não deve ser, Shai Temos que usar o que a natureza nos dá Ótimo, agora usa o que tu pegaste da natureza Temos que usar o que a natureza nos dá O que a natureza nos dá É a sua vida É o que a natureza nos dá O que a natureza nos dá Com isso, terás tuas pistolas sempre perto. Aqui eles têm mais uma coisa pra te mostrar. Tchau, tchau. 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 Tchau.